Chico Santos, o Grêmio de Esporte Maringá treinou ontem no campo do Sindicato dos Bancários e já viajou definido para enfrentar o Cascavel amanhã. Jogo decisivo e só a vitória interessa à equipe maringaense. Segundo o treinador Claudemiro Pontim, a responsabilidade é grande em todos os jogos que o time realizar. Futebol é responsável a todo momento, a toda hora. É logicamente que você sempre quer alguma coisa mais para você, com menos dificuldade, mas nós estamos focados para vencer sempre as partidas. Esse jogo contra o Cascavel, nós já estamos focados trabalhando em cima de vitória. Nós sabemos que é um time rápido, um time de velocidade, um time que tem uma boa defensiva, mas hoje a gente deu uma melhorada boa, nós melhoramos bastante nesse aspecto tático, nesse aspecto de jogar com algumas variações na frente. Lógico que nós não tivemos tanto tempo, mas conseguimos aprofundar alguma coisa. E não tem muito tempo, o jogo é domingo e o pessoal está muito focado, está muito unido. Eu acho que se depender do Grêmio maringar de nós, com certeza nós vamos ganhar lá e ser vencedor. A única mudança na equipe do Grêmio que enfrenta o Cascavel é na lateral direita. Raul deixou a equipe e foi embora por problemas familiares. Heré é quem vai substituir, mas jogando como um ala que também vai atacar. A lateral, como o professor disse, lateral meio atacando, isso sou bem. E vamos lá fazer uma boa partida e, se Deus quiser, sair com a classificação. Na verdade, um lateral para surpreender lá no ataque. Certo, exatamente. O time do Grêmio viajou escalado para enfrentar o Cascavel no jogo decisivo do próximo domingo. André, Heré, David, Miranda e Wesley. Felipe, Josias, Palinha e Alexandro. Douglas e Wesley e Felipe. O time do Grêmio viajou escalado para enfrentar o cascavel no jogo decisivo do Grêmio viajou escalado para enfrentar o cascavel no jogo decisivo do Grêmio viajou escalado 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 no